Olá estudantes do Ensino Fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de laboratório. Sou o professor Celso e hoje a gente vai começar, vamos falar um pouquinho sobre a filtração da água. A gente vai fazer uma simulação das etapas do tratamento da água através de um filtro de garrafa PET. Muitos talvez já tenham feito nos ensinos dos anos iniciais, mas a gente vai fazer novamente e vamos comentar um passo a passo de como ocorre nas estações de tratamento de água. A gente vai fazer uma comparação do filtro que a gente está fazendo aqui com a filtragem da água que ocorre nas estações de tratamento. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje, demonstrar algumas das etapas relacionadas ao tratamento da água nas estações de tratamento, afirmar que apesar da água parecer limpa, ela apresenta micro-organismos e pode ser prejudicial para a nossa saúde, essa água que nós vamos filtrar aqui. A água filtrada na estação de tratamento da água, ela é totalmente potável, própria para o consumo. E vamos reforçar a importância da preservação do meio ambiente, pois quanto mais poluída for a água, mais difícil e caro será o seu tratamento. Ah, mas e daí se vai ficar mais caro o tratamento da água? Isso pouco importa para mim. Importa sim, que a fatura da água que você vai pagar vai ser maior com o passar do tempo. Quanto mais caro for para tratar a água em uma determinada região, mais caro será o valor da fatura de água que nós vamos pagar, que os pais e vocês vão pagar. Então vamos começar com os materiais da nossa aula de hoje. A gente vai precisar de terra de jardim misturada com folhas e galhos. Eu tenho uma terra de jardim aqui com algumas folhas e pétalas misturadas. A gente vai precisar de uma peneira, também tem uma peneirinha aqui, essas peneiras de casa mesmo. Três copos de plástico. Temos três beckers aqui que a gente vai utilizar. Uma garrafa pet. A garrafa pet, ela já foi cortada. Já trouxe ela cortada para evitar ficar perdendo tempo aqui, cortando ela e tal. Então, a garrafa pet é de dois litros, já cortada. Água. Trouxe uma garrafinha também água. Duas colheres de plástico. Uma colher já é o suficiente. Eu trouxe um papelzinho aqui para a gente secar ela quando for utilizar novamente. Algodão. Mais ou menos umas dez bolinhas de algodão. Eu abri elas para elas ficarem mais... com um volume maior, né? Para elas terem um volume maior. Vamos precisar de cascalho. Cascalho. Ele pode ser um pedrisco também, comprado. Ele é um pouquinho mais fino que o cascalho normal, que é a brita normal. Areia. Então, tem areia fina. Carvão. Carvão. Esse carvão utilizado para churrasco, eu só moí ele um pouco, porque o nosso filtro é relativamente pequeno. Então, ele triturado ali vai ficar melhor. Não o pó, mas ele triturado em pedaços menores. Solução de hidróxido de cálcio e solução de sulfato de alumínio. O hidróxido de cálcio, ele é utilizado nas estações de tratamento para matar micro-organismos. Eu não encontrei hidróxido de cálcio nas farmácias onde eu procurei, mas o sulfato de alumínio eu encontrei. A gente vai utilizar bem pouquinho, 10 gramas. No caso, uma colher de sopa rasa, mais ou menos 10 gramas. É isso que a gente vai utilizar. O sulfato de alumínio também é utilizado em piscinas. Quando você quer fazer um tratamento da água da piscina, você usa sulfato de cálcio de alumínio, porque ele vai ajudar na eliminação da sujeira. Então, qual é o procedimento de montagem do nosso filtro? É esse daqui. A gente corta a garrafa PET. Já cortei a garrafa PET. O suficiente para que essa parte superior possa ficar sobre a parte inferior da garrafa sem encostar no fundo. Se ela encostar no fundo, a água não vai conseguir escorrer e o nosso experimento não vai dar certo. Então, vocês cortem não tão próximo do fundo, aproximadamente no meio da garrafa. E montar o filtro conforme a imagem ao lado. Vamos começar com o algodão, dentro da parte superior da garrafa. Ela não precisa estar com a tampa. Colocamos o algodão, fazemos uma camada de carvão, uma camada de areia, uma camada de areia grossa, ou no nosso caso aqui o pedrisco, a brita fina. E depois a gente vai acrescentar a água com terra. Vamos montar o nosso filtro? Vamos lá. Colocamos o algodão, primeira camada de algodão. Pode socar bem o algodão. Formando uma camada generosa de algodão. Aí percebam que o fundo, a tampa da garrafa, ela não encosta no fundo da nossa garrafa. Então, tem esse espaço para a água escorrer e é o que a gente vai utilizar, o que a gente vai precisar. Agora, depois do algodão, nós colocamos o carvão. Então, separei aqui dois copinhos de carvão. Vamos ver se vai ser necessário. Os dois copinhos. Formamos a primeira camada de carvão. Usa a colher para deixar ela parelha, nivelada. Agora, nós vamos colocar a areia. Fazemos uma camada de areia. Também temos aqui dois copinhos de areia. Colher novamente para deixar nivelado. Ocupando todo o espaço lá dentro do nosso filtro. Agora, nós colocamos a brita. Com a última camada. Deu bem certinho. O tamanho do nosso filtro caseiro. O que a gente vai fazer agora? Nós temos uma linha, um procedimento, um passo a passo para seguir. Primeiro, nós fazemos uma mistura da terra com a água. Então, aqui, nesse becker, eu tenho a terra, jardim, peguei um vaso de planta da minha esposa. Então, a gente vai misturar essa terra com a água. O objetivo aqui é simular o que acontece no fundo de um rio ou de um lago, da onde vai ser coletada a água para o tratamento nas estações de tratamento de água. Então, bem misturado. Perceba que a água ficou bem escura. E essa é a nossa água coletada do rio para ser tratada. Toda suja, cheia de terra, cheia de barro. E nós vamos realizar o tratamento dela. Vamos tentar deixar ela o mais limpo possível aqui. Começando com o processo de filtragem através de uma peneira. Quando a água chega na estação de tratamento, ela é bombeada através de uma peneira. É bem maior a peneira que eles têm na estação de tratamento. Mas, para simular, nós vamos utilizar essa peneira de cozinha mesmo. Essa água vai passar pela peneira e a peneira vai reter as partículas maiores de sujeira. No caso, as folhas, os galhos, as flores, até pequenos animais que são captados junto com as bombas d'água. A função da peneira vai ser realizar esse primeiro processo de filtragem. Então, aqui no fundo da peneira, perceba que ficou uma grande quantidade de materiais retidos na peneira. Esses materiais são grandes e não conseguem passar pelos poros da peneira. Mas, mesmo assim, se nós observarmos aqui no que foi filtrado, a gente consegue perceber que parte da sujeira ainda se encontra aqui. Tanto que a água ainda está escura e ela não está limpa. Ela foi só previamente filtrada. Vamos colocar um pouco mais de água nessa mistura? Mais um pouquinho de água no nosso becker. Mexemos novamente. E a gente percebeu da outra vez que ficou retido aqui no becker as sujeiras maiores. As pétalas de flores, os galhinhos, as raízes das plantas. Então, esses materiais, esses sólidos, são retidos na primeira filtragem. Nas grades que filtram os materiais maiores nas estações de tratamento. Nós temos aqui, então, todo esse material sujo ainda, mas parcialmente filtrado. O que acontece na estação de tratamento? Agora, nas estações de tratamento, eles passam pela adição do sulfato de alumínio e do hidróxido de cálcio. O sulfato de alumínio, ele auxilia no processo de matar as bactérias. Então, ele vai reagir com as bactérias e vai ajudar na morte desses micro-organismos. Já o hidróxido, o sulfato de alumínio, ele vai servir para flocular essa matéria grossa que está aqui. Ela vai unir as pequenas partículas, a água não, as pequenas partículas de sujeira, ela vai unir. E vai deixar essas partículas pesadas e elas vão decantar para o fundo. Elas vão para o fundo do nosso becker. Vamos ver se é verídico? Sulfato de alumínio, 10 gramas, aproximadamente uma colher de sopa bem rasa. E a gente vai colocar na nossa solução aqui, essas 10 gramas. E vamos mexer para misturar na solução e esperamos alguns minutinhos até ela agir. Vamos fazer um pequeno corte. Voltamos assim que estiver decantada essa sujeira. Voltamos então, pessoal. Olhem como ficou a nossa água. Percebam que ela não está totalmente limpa, não está transparente e nem era esse o objetivo. O objetivo é decantar uma boa parte dos materiais no fundo. Então, a gente consegue observar uma pequena camada de sujeira no fundo e na superfície também. Isso é a floculação, o processo de floculação dos materiais. Quando a gente adicionou o sulfato de alumínio, ele reagiu com os materiais ali formando flocos. Flocos são pequenas bolinhas desses materiais que vão ser retidos no nosso filtro. Vamos colocar no filtro agora e esperar o processo de filtragem ali. Para a água ficar dessa forma, a gente esperou mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Ela já assumiu essa forma de floculação. Agora a gente vai colocar no filtro, que é um filtro muito parecido com o que tem nas estações de tratamento. Ele é constituído de várias camadas. Aqui nós temos uma camada só de cada material, de cascalho, de brita, de areia, carvão e algodão. Na estação de tratamento, são várias dessas camadas. A primeira camada é mais grossa, então ela retém as partículas mais grossas. A areia já é um pouco mais fina, retém as partículas mais finas. E vai ficando cada vez mais fino os poros desses materiais. Tanto que no final é para sair apenas a água limpinha. Vamos parar um espaço aqui para nós. Limparmos. Deixar nosso filtro no meio. E vamos levemente. A gente não quer aquela sujeira do fundo. Indo no nosso filtro. A gente quer apenas a parte superficial. A parte que não decantou. Então, devagarinho, nós vamos colocando a água no nosso filtro. Vamos fazer room? Vamos, vamos. Sem deixar a sujeira aí junto, nós paramos. Agora esperamos um pouquinho, por decantação, pela atração da gravidade, a água vai passando por essas camadas e vai sair no fundo do nosso recipiente. As primeiras gotinhas logo vão começar a sair. Opa, começou! A primeira água que a gente passar pelo filtro, ela tende a sair um pouco mais amarelada. Por quê? Porque esses materiais, eles não estão limpos. A partir de uma segunda água que a gente colocar aqui, uma segunda filtragem, os materiais aqui, a brita, a areia e o carvão, eles vão ficando mais limpos. E o processo de filtragem, a água lá no final, ela tende a ser mais limpa conforme a gente vai fazendo mais filtragem. Mas no momento, a gente tem um processo lento de gotejamento lá da água, que a água está saindo muitas vezes mais limpa do que essa que nós tínhamos aqui no nosso primeiro becker, certo? Vamos fazer mais um cortezinho, esperar terminar de filtrar essa água e depois nós vemos o resultado no becker que está sobrando ali. Voltamos uns dois minutinhos depois, só esperando terminar. Percebam que ainda está goteirando, mas é um processo bem lento essa filtração. Os filtros de barro que muitos pais de vocês, avós, tios ou até mesmo vocês têm em casa, funcionam de uma maneira bem parecida. Se coloca a água no filtro, os poros do filtro são bem pequenos, impedem a passar essas bactérias, mas eles demoram muito tempo para filtrarem a água. Vamos, só para não fazer sujeira aqui, deixar e colocar essa água no becker para a gente conseguir observar os três níveis da água que a gente obteve. Essa foi a primeira água, aquela que foi retirada do rio, cheia de folhas, flores, sujeira, terra, barro, muito escura. Depois, a gente misturou o sulfato de alumínio, que serviu para decantar essa sujeira. A água ficou parada por um tempo, então acumulou sujeira lá no fundo do nosso recipiente, formou os flocos e ficou um pouco mais clara. Depois que a gente peneirou ela com a nossa peneira, retemos uma boa porção de sujeira aqui. Até que passamos pelo filtro, nosso filtro, e ela ficou assim. Ficou 100% transparente, limpinha? Não, não ficou 100% limpinha. Mas, comparado ao primeiro, a água que nós tínhamos, ela ficou muito mais limpa. Aí nós temos três questionamentos para vocês. Conseguem identificar quais as partes do nosso experimento representam as etapas de tratamento da água? A gente já comentou essas três etapas. Se você esqueceu, retoma e o vídeo assiste de novo e faz essas anotações das etapas. A água no final do processo saiu pura? Por mais transparente que essa água possa ser, ela não é pura. Ela ainda tem micro-organismos, ela não tem a regulação do pH dela. Então, ela é imprópria para o consumo. E também, a água pura, nem a água da torneira não é pura. A água da torneira tem sais minerais dissolvidos nela. Então, ela não é H2O pura. Ela tem sais minerais dissolvidos. E qual a importância do tratamento da água para a nossa saúde? A água é um grande vetor, um grande transmissor de doenças. E essas doenças, elas podem acontecer com qualquer pessoa. Se a água estiver poluída, essas doenças vão contaminar uma cidade toda. Pense todas as pessoas de uma cidade com uma doença. Isso causaria um caos, um colapso no sistema de saúde, nos postos, nos hospitais, dependendo do nível dessa doença que está se espalhando por consequência da água não tratada, da água poluída. Pessoal, essa foi a nossa aula de laboratório. Nosso experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tente fazer em casa o filtro de vocês. Segue o passo a passo ali. E vocês vão perceber que a água de vocês vai ficar... Quanto mais vezes eu passar essa água novamente no filtro, mais limpa ela vai sair no final do processo. Ela vai filtrando cada vez mais. E é isso que acontece na estação. Passa por esse filtro, passa por um outro filtro e assim várias e várias vezes. Até ficar totalmente transparente. Se vocês não encontrarem sulfato de alumínio ou não estiverem em casa, não tem problema. Nessa segunda etapa aqui, vocês deixam alguns minutos para a sujeira decantar. Então ela vai ficar acumulada no fundo. E quando vocês virarem no filtro, só não deixem aquela sujeira do fundo que ficou decantada e junto que vai funcionar normalmente o processo de filtragem. Tá certo pessoal? Vamos ver como é que está? Ficou um pouquinho mais limpo? Colocamos aqui. Provisório. E já ficou mais transparente. Assim o processo vai seguindo. Até mais pessoal.